Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Enfrente de Imunização. Vamos hoje estudar as vacinas Pneumo 10, Meningo C e Meningo ACWY. Vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação. Vamos ver aqui tudo o que há de mais atual, então já pega o seu bloquinho de notas porque esse tema despenca nas provas. Neste vídeo você está estudando apenas três de várias outras vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação. Para gabaritar este tema você precisa estudar todas as outras vacinas, tudo sobre sala de vacina e rede de frio. E para isso você tem lá no nosso site disponível o nosso e-book com estudo completíssimo e atualizado de imunização. São 142 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 170 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar sem dúvidas sobre imunização e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Para garantir o seu é só acessar o nosso site, enfrenteenformagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, enfrenteenformagem.com.br. Vamos começar pela vacina pneumocócica 10 valente. A vacina pneumocócica conjugada 10 valente, conhecida como vacina pneumo 10, é uma vacina que é indicada para prevenir as infecções invasivas, como a sepse, a meningite, pneumonia e bacteremia e também a otite média aguda causadas pelos 10 sorotipos de estreptococcus pneumonia contidos ali na vacina em crianças menores de 2 anos de idade. Então, é uma vacina que é chamada de pneumo 10 justamente porque ela tem na sua composição 10 sorotipos aqui do estreptococcus pneumonia, que é a bactéria envolvida aqui nessas infecções invasivas e na otite média aguda. Como que fica aqui o esquema de vacinação da pneumo 10? Nós vamos administrar duas doses da vacina, sendo que a primeira dose será aqui aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses. Isso vai ser feito com um intervalo de 60 dias entre essas doses, sendo que o intervalo mínimo aqui aceitável é de 30 dias. Fez as duas doses lá com 2 e 4 meses. A criança também vai ter aqui uma dose de reforço aos 12 meses de idade, ok? O volume da dose aqui é de 0,5 ml e a via de administração da pneumo 10 é a via intramuscular. Nós temos algumas particularidades dessa vacina que eu preciso destacar para você porque são particularidades que vai ajudar no aprazamento aí, principalmente na sala de vacinação. As crianças que iniciaram o esquema primário depois dos 4 meses, ou seja, crianças que estão em atraso, né? A gente vai completar esse esquema vacinal da pneumo 10 até 12 meses, ou seja, até que a criança complete ali um ano de idade. Então a criança chegou em atraso, não começou o esquema vacinal até os 4 meses, que ela já deveria estar recebendo a segunda dose, a gente vai então completar esse esquema até ela completar 12 meses de vida. Isso vai ser feito com um intervalo mínimo de 30 dias ali entre as doses. A criança entre 1 e 4 anos de idade, com esquema completo de 2 ou 3 doses, mas sem a dose de reforço, nesse caso a gente só vai administrar o reforço da pneumo 10. Então se a criança já está tudo certinho, fez lá a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses, mas ela não tem ainda a dose de reforço, a gente vai simplesmente fazer só o reforço, beleza? A criança que não tem aqui comprovação vacinal entre 12 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, aquela criança que não tem registro de ter recebido a pneumo 10 com 1 ano de idade, ou até antes de completar 5 anos, neste caso a gente vai fazer dose única da pneumo 10. Então nesse caso a gente não vai fazer duas doses e depois reforço, mas sim somente uma única dose, tá? Dose única. Para as crianças de 2 meses a menores de 5 anos de idade, com indicação clínica especial, nós vamos manter o esquema de 3 doses e mais o reforço, conforme as indicações do CRI. Então observe que na criança aqui, ela tem ali uma situação de indicação clínica específica, né? A gente pode ter 3 doses da pneumo 10 e mais o reforço, tá? É uma situação de particularidade para aquelas crianças que têm 2 meses a menores de 5 anos de idade e que irão receber essa vacina nos CRIs, que são os centros de referência para imunobiológicos especiais. Vamos ver aqui algumas questões para você ver como que esse tema, né, pode aparecer para você na prova, tá? Então uma questãozinha aqui da Selecom para a Prefeitura de Boa Vista para o cargo de enfermeiro. Sobre a vacina pneumocócica 10 valente, é correto afirmar que sua ação é contra doenças invasivas e otite média aguda causadas por diversos sorotipos de streptococcus pneumoniae. Perfeito, né? É exatamente isso que a vacina faz. Dentro da vacina a gente tem 10 sorotipos de streptococcus pneumoniae. Então dentro dessa vacina a gente vai ter a prevenção de 70% das doenças graves, como a pneumonia, meningite, otite, em crianças, né, que são causadas por 10 sorotipos desse streptococcus pneumoniae. Então com certeza este é o gabarito da questão, porque a banca pede aqui a afirmativa, ó, correta, né, sobre a vacina pneumo 10. Letra B, acinetobacter baumani, não. A vacina pneumo 10 não tem ação contra as doenças causadas aqui por este micro-organismo, tá? Então nada a ver aqui. Letra C, estafilococcus aureus. A vacina também não age sobre as infecções causadas pelo estafilococcus aureus. E clebsiella pneumoniae também não é foco de ação aqui da vacina pneumo 10. Vamos ver mais uma questãozinha aqui sobre a pneumo 10 para você fixar o conhecimento, tá? Uma questão aqui da VUNESP para a Prefeitura de Morra Agudo, cargo de enfermeiro. A vacina pneumococcus a 10 valente, que integra o calendário vacinal infantil do Ministério da Saúde, tem como objetivo evitar. Então mais uma questão perguntando qual é o objetivo, qual é a ação, o que a vacina pneumococcus a 10 faz, né? A gente já viu que é uma vacina que vem para trazer a prevenção aqui das infecções causadas ali pelo estreptococcus pneumoniae, né? Mas vamos ver as afirmativas. Letra A, diarreias e doenças respiratórias causadas por micoplasma pneumoniae. Não, esse micro-organismo não está aqui no campo de ação da vacina. Letra B, doenças invasivas e otites causadas por alguns sorotipos do estreptococcus pneumoniae. Perfeito, né? É exatamente o foco aqui de ação da vacina, né? A vacina vai proteger contra as doenças invasivas e as otites causadas por 10 sorotipos aqui do estreptococcus pneumoniae. Então com certeza este vai ser o nosso gabarito, né? Vamos ver as outras afirmativas. Letra C, pneumoniae e outras doenças invasivas causadas por algumas bactérias grã-negativas, entre elas estreptococcus e micoplasma pneumoniae. Aqui não, porque a banca não está especificando. A vacina é composta por 10 sorotipos de estreptococcus pneumoniae. Então não tem nada a ver aqui com a composição da vacina pneumo 10, tá? Letra D, asma brônquica causada por qualquer bactéria do gênero estreptococcus. Na verdade, a asma é uma doença inflamatória crônica muito comum, né? Em crianças, mas isso aqui não é o foco de prevenção da pneumo 10, tá? Ela não age sobre a asma brônquica, nem se refere a qualquer bactéria do gênero estreptococcus, mas sim do gênero estreptococcus pneumoniae. Letra E, doenças respiratórias crônicas de etiologia bacteriana, viral ou fúngica. Errado, né? A vacina previne doenças agudas graves, como a pneumonia, as meningites e as otites, mas não está relacionada aqui de uma forma genérica a doenças respiratórias crônicas que podem ter várias causas não específicas, né? Principalmente aqui a causa é bacteriana, não viral ou fúngica. Então, sobre a vacina pneumo 10, já vimos tudo aquilo que você precisa saber resumidamente. Vamos agora ver sobre a vacina meningocócica C. A meningocê é uma vacina indicada para a prevenção da doença sistêmica causada aqui pela neisseria meningítides do sorogrupo C. Então, essa bactéria traz ali a ocorrência de algumas doenças, né? Que são sistêmicas e o objetivo da vacina aqui, meningocê, é justamente trazer essa proteção. Resumidamente, a vacina meningocê vai ser administrada em duas doses. A primeira dose será aos três meses e a segunda dose com cinco meses de idade. Depois, a gente vai ter o reforço aos 12 meses, tá? Então, três e cinco meses são as duas doses e com um ano recebe o reforço da meningocócica C. Entre 12 meses a quatro anos, sem comprovação vacinal, a gente vai fazer dose única. Então, se passou do prazo, não tem comprovação, a gente vai simplesmente fazer dose única. É uma vacina administrada pela via intramuscular na dose de 0,5 ml. Temos também aqui algumas particularidades importantes pra você sobre a meningocócica C. Crianças que iniciaram o esquema primário depois dos cinco meses, que é justamente quando ela deveria estar concluindo a segunda dose, neste caso, a gente vai completar o esquema vacinal até 12 meses, ou seja, até um ano, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses e vamos administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose. Essa informação é importante pra quem trabalha, né, em sala de vacina e precisa ali fazer o aprazamento. Criança entre 12 meses e quatro anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, crianças com um ano e até antes de completar cinco anos, com o esquema completo aqui de duas doses, mas que não tem a dose de reforço, nesse caso, a gente só vai fazer o reforço, porque ela já tem as duas doses, ok? O reforço deve ser administrado entre 12 meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, até antes da criança completar cinco anos de idade. Criança entre 12 meses e quatro anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, crianças entre um ano até antes de completar cinco anos, que não tem ali comprovação vacinal, ou seja, não tem nenhuma dose da meningocócica C, a gente vai simplesmente fazer aqui uma dose única. E criança entre 12 meses e quatro anos, 11 meses e 29 dias, com comprovação vacinal de apenas uma dose da meningocócica C, a gente vai administrar somente uma dose de reforço. Vimos sobre a vacina meningocê, agora vamos para a meningo ACWY, beleza? A vacina meningo ACWY é uma vacina indicada para a proteção contra as doenças meningocócicas em adolescentes. Nós vimos que a meningo C é para as crianças, né, até antes de completar cinco anos de idade, né? Então, a gente vai ter lá as duas doses, com três e cinco meses, e o reforço com um ano. A meningocê é uma vacina que no SUS, ela é para adolescentes, ok? Em 2022, nós tivemos uma ampliação do Ministério da Saúde em relação à faixa etária de administração da vacina meningocócica ACWY. Antes de setembro de 2022, essa vacina era administrada somente nos adolescentes de 11 e 12 anos. Em setembro de 2022, o Programa Nacional de Imunização emitiu nota técnica ampliando a oferta dessa vacina para os adolescentes de 13 e 14 anos. Isso era para acontecer de forma temporária até junho de 2023. Porém, o Ministério da Saúde acabou mantendo essa ampliação da faixa etária de administração da meningo ACWY. Então, antes, a faixa etária era de 11 e 12 anos dentro da rotina, né? Mas, com a ampliação, nós temos, então, essa vacina sendo administrada nos adolescentes de 11 a 14 anos. Vamos seguir assim até a segunda ordem, até a gente perceber que houve alguma mudança, mas você vai ver lá no calendário oficial do Ministério da Saúde, na Instrução Normativa Técnica de Vacinação de 2023, que ainda está mantendo ali essa faixa etária ampliada para meningo ACWY. A via de administração dessa vacina é intramuscular e a dose é de 0,5 ml. Também tenho algumas particularidades sobre essa vacina. A meningo ACWY pode ser administrada simultaneamente ou com qualquer intervalo com outras vacinas do calendário. Então, não existe contraindicação em relação à vacinação simultânea. A vacina pode ser administrada com qualquer outra vacina. A vacina deve ser adiada em adolescentes que estejam com doenças agudas febris, moderadas ou graves, resfriados ou quadros de menor gravidade, não contraindicam a vacinação. A gente só vai evitar de vacinar se houver realmente uma doença aguda febril, instalada, moderada ou grave, ok? Para a vacinação do público-alvo com essa vacina, o PNI reforça que o indivíduo deverá ser acompanhado por pelo menos 15 minutos após a vacinação e orientado seu retorno a um serviço de saúde mediante qualquer sintomatologia. Então, fez ali a vacina no adolescente, deixa ele ali 15 minutinhos aguardando na sala de vacina ou num local confortável, apenas para monitorar ali a ocorrência de alguma reação. Para os grupos com indicação clínica especial, a gente vai seguir recomendações do manual dos centros de referência para imunobiológicos especiais. Então, a gente tem alguns grupos populacionais que são de risco e para essas pessoas, a gente tem aí recomendações específicas dessa vacina. São pessoas que recebem a vacina nos CRIES, que são os centros de referência para imunobiológicos especiais. Então, nesse caso, a gente vai seguir as recomendações lá do manual dos CRIES. Então, basicamente, é isso que nós temos sobre essas três vacinas. Para você se aprofundar, você pode ir para o nosso site e conferir, então, o e-book que nós temos com o estudo completo de imunização. Acesse agora em frenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, comenta, compartilha. Se inscreva no canal para receber as próximas. Um beijo e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus